E por falar em Natal, o vídeo da Elisa, uma garotinha de apenas dois anos, presenteando coletores de lixo de Belo Horizonte com uma cesta de Natal, ganhou uma enorme repercussão. Bem, o gesto encantador aconteceu na região da Pampulha. Jennifer Araújo, a mãe de Elisa, ela conta que a filha mantém uma relação de muito carinho e respeito pelos garis que passam na rua dela toda semana. E por morar no primeiro andar, ela sempre acompanha a chegada deles muito empolgada. De acordo com Jennifer, desde que Elisa era muito pequenininha, ela saía com a filha para acompanhar o trabalho dos coletores de lixo. A mãe diz que, com isso, todos os garis têm um carinho muito grande pela garota e que eles sempre chegam na rua gritando o nome da Elisa. Bem, a mãe conta ainda que um mês atrás eles se reuniram, fizeram uma vaquinha e deram uma boneca Barbie de presente para ela. Desde então, a garota não desgruda mais do brinquedo e que ela ainda ficou mais fascinada pelo presente por ter sido dos seus amigos, que é como a Elisa chama os trabalhadores. Bem, a gente separou um trecho do vídeo que viralizou na internet. Acompanhe agora. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, querido. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Como é que você está? Como é que você está? Bom dia, graças a Deus. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, beleza? Bom dia, querido. Está aí, que legal, né, pessoal? Bem, e esse amor das crianças com os garis, ele não é somente em Belo Horizonte não, tá? Em Divinópolis, aqui no centro-oeste de Minas, uma família fez uma ceia natalina para homenagear os trabalhadores. A pedido dos netos, que são fãs desses profissionais, Maria do Carmo Diniz preparou uma noite muito especial com direito a bolo, salgados e refrigerantes. A ceia aconteceu no bairro São José e no vídeo vemos a Sofia, de 8 anos, o Miguel, de 5 anos, o Davi, de 3 e a Maria Laura, de 13 anos, que é sobrinha de Maria do Carmo. Conhecida como Carminha, ela contou que o neto Miguel tem o costume de ficar na janela observando o trabalho dos garis e que chamam eles de amigão. Bem, a ideia de fazer uma ceia especial para os trabalhadores partiu de um questionamento que Miguel fez para sua avó. Carminha disse que o Miguel perguntou se os coletores de lixo não teriam Natal. Com isso, ela resolveu fazer essa surpresa. Miguel pediu para comprar os gorros de Papai Noel. Já as comidas foram adquiridas com a ajuda de alguns amigos que abraçaram a causa e doaram os refrigerantes. Em uma padaria lá de Divinópolis, ela doou os salgados e o bolo. Segundo Carminha, a chegada dos garis foi o momento mais aguardado para os netos e a sobrinha. Entusiasmados, eles receberam os trabalhadores com muitos abraços. Após a recepção, todos se deliciaram com a ceia. Carminha ainda disse que essa noite ficou marcada na memória da família, que pretende repetir a confraternização para homenagear uma segunda turma de garis, que também trabalha na coleta de lixo no bairro. Que legal, né, Edgar? Fantástico. Ver essas atitudes, ver essas homenagens, esse amor ao próximo, essa solidariedade. Muito bacana, muito bonito. Obrigado. Obrigado.